Oh, 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 oh Ei, novinha, jogando pra mim Sem jeitinho de safada, tô ficando amante Eu tô querendo algo diferente Vina, se liga aí que eu vou botar chapa quente Vai descendo, suada, nada, rebola depois de pina Olha só, traz atenção, que delícia de menino Vem requebrando safada, dançando do jeito que faz Vou te passar a visão, assim você mata papai Oh, novinha, rebola pra mim Desse jeitinho de safada, tô ficando amante Eu tô querendo algo diferente Vina, se liga aí que eu vou botar chapa quente E é desse jeito que eu enlouqueço Você rebolando, jogando o cabelo Mochando a maquia que tá no seu peito Faz danada, olha que tentação Ela domina, quebrando, descendo até o chão E me fascina, tem jogo de cintura Ela gosta de infelição E no final da noite ainda é pura sedução Oh, novinha, rebola pra mim Com esse jeitinho de safada, tô ficando amante Eu tô querendo algo diferente Vina, se liga aí que eu vou botar chapa quente Ei, novinha, jogando pra mim Desse jeitinho de safada, tô ficando amante Eu tô querendo algo diferente Vina, se liga aí que eu vou botar chapa quente Vai descendo sua danada, rebola depois de pina Olha só, traz atenção que delícia de mim Vem requebrando safada, dançando do jeito que faz Vou te passar a visão, assim você mata papai Oh, novinha, rebola pra mim Com esse jeitinho de safada, tô ficando amante Eu tô querendo algo diferente Vina, se liga aí que eu vou botar chapa quente E é desse jeito que eu enlouqueço Você rebolando, jogando o cabelo Mochão na maquia que tá no seu peito Faz danada, olha que tentação Ela domina, quebrando, descendo até o chão E me fascina, tem jogo de cintura Ela gosta de infelição E no final da noite ainda é pura sedução Oh, novinha, rebola pra mim Com esse jeitinho de safada, tô ficando amante Eu tô querendo algo diferente Vina, se liga aí que eu vou botar chapa quente Vina, se liga aí que eu vou botar chapa quente